Queridos amigos pediatras do Ceará, querida amiga Ana Maria Cavalcante, presidente desta filiada, infelizmente não posso estar com vocês neste congresso que agora começa em outubro. No entanto, quero dizer a cada um de vocês que eu tenho muito orgulho dos pediatras brasileiros pelo desempenho e pela devoção com que fazem a pediatria desse país. Estamos enfrentando muitas dificuldades na assistência à criança e ao adolescente pela precariedade dos postos de saúde, da falta de equipamentos nos hospitais, pelos baixos salários que o pediatra recebe e, além disso, pela queda nos índices de imunização que vem ocorrendo no nosso país, uma elevação da mortalidade, a diminuição do número de leitos. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar este panorama porque nós precisamos fazer ver aos nossos gestores de que a criança e o adolescente representam o futuro desse país e precisamos de ter um pediatra sempre acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das crianças sadias e assistindo as crianças e os adolescentes doentes. São os pediatras, os médicos responsáveis e capacitados para acompanhar esses pacientes. Por isso, quero parabenizar o programa deste evento e abraçar cada um de vocês para que aproveitem ao máximo. Um grande abraço!